A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14 Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos, o fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuudo às vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Uma parábola, parábola é uma historinha edificante. Tirada dos acontecimentos do dia a dia, tirada da própria natureza, pode ser assim. Certamente nosso Senhor encontrou em sua jornada terrena, muitas pessoas marcadas pelo orgulho e outras marcadas pela humildade. Ele conviveu com aquilo que tinha o nome de pecadores públicos. Os publicanos faziam parte desta categoria. E quando ele conta uma parábola, põe justamente uma figura na historinha que cria de alguém que era odiado, rejeitado. Por mais que estivesse errada esta pessoa, ela sabe da necessidade de se humilhar, reconhecer-se como o pó da terra, experimentar a grandeza da misericórdia de Deus que acolhe e que por isso justifica. Se porventura, em algum momento da vida, nós nos tornamos convencidos, orgulhosos, aproveitemos a graça da palavra de Deus no dia de hoje, para nos convertermos na experiência da humildade, da pequenez, do reconhecimento daquilo que nós somos. A graça de Deus possa atuar em todos nós para tanto. É palavra de vida eterna.